Estou recebendo a professora e psicóloga Carla Borges para falar sobre o oitavo encontro nacional dos condutores da tocha. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Carla, você pode começar falando como foi a sua experiência em conduzir a tocha olímpica em 2016 e qual o seu papel como anfitriã do evento em Dayatuba? Claro. Olha, foi uma coisa bem bacana, né? Porque eu mandei uma história, né? A minha história enquanto professora, enquanto alguém que fazia trabalhos sociais na cidade e mandei para várias entidades que estavam coordenando isso, né? Eles fizeram uma escolha. Você não é indicado por alguém, né? Você é escolhido por três, eram três entidades, né? Que era a Coca-Cola, a Nissan, o Bradesco e tinha o COI que fazia as suas indicações. Então, eu mandei minha historinha para a Nissan, a Nissan acolheu, disse que fazia parte da proposta que eles tinham e aí eu fui escolhida. E foi muito bacana, foi uma noção muito grande. Saber que você representa o seu país, né? Foi... eu, para a história, por exemplo, né? Eu faço... vou fazer parte da história, porque os nomes dos condutores, eles ficam lá nos anais na Grécia, né? Então, a gente fica registrado ali como a pessoa que conduziu a Tocha Olímpica ao longo da história. Então, é muito bacana, uma emoção muito grande. Eu brincava com o pessoal, falei que foram os 200 metros mais longos da minha vida. Porque eu encontrei pessoas que ficavam gritando meu nome, mandando beijo, querendo tirar foto. Então, foi assim, muito emocionante mesmo. Foi um momento único na minha vida, né? Claro que eu vou ter outras emoções na minha vida sempre, mas eu acho que eu posso colocar aqui esse, que é o top 10 aí de emoção. Foi fantástico. Anfitriã, né? Só para a gente registrar, são oito encontros, né? Desde 2017, os encontros estão acontecendo. Então, tem sempre a escolha da cidade-sede. Então, para você indicar a sua cidade, você tem que participar do encontro, né? Do encontro anterior. Então, no meu caso, eu participei do sétimo encontro lá na Bahia. E inscrevi, né? A Indaiatuba como uma das cidades-sedes. Principalmente porque é ano olímpico, né? E porque estamos aí próximos de várias atividades, várias coisas especiais dentro da cidade. E eu queria fazer parte disso. E foi eleita por unanimidade, né? Todos os vinte e tantos participantes indicaram aí por unanimidade a cidade. Então, meu papel era organizar todo esse evento. Então, faz um ano que eu estou organizando esse evento, fazendo contatos, né? Foi buscar apoio, o apoio da prefeitura foi primordial. A prefeitura municipal de Indaiatuba aí me ajudou a pensar o evento, me ajudou a organizar. Porque sozinho você não faz nada, né? Eu acho que isso que é importante. Parceiros fizeram parte disso. Então, tem patrocinadores, tem entidades que fizeram parte dessa organização. E aí, agora a gente está só na expectativa, né? Para receber. A grande maioria vem no dia 11 mesmo. Então, dia 11 de manhã eu já vou estar recebendo todo mundo. E aí, o evento começa à noite com a recepção ali na Unimax. Para realmente haver uma integração entre os participantes. Então, vai ter uma atividade ali de integração. E aí, no dia 12, 13, a gente vai fazer várias atividades focadas na população, né? Podendo envolver a população de modo geral. É muito bacana isso. E quantos condutores da Tocha Olímpica já estão inscritos para o evento Indaiatuba? E de quais regiões do Brasil eles vêm? Olha, são 28 até agora, né? Inscritos. Hoje é o último dia de inscrição. Eu vou até olhar minha colinha, gente. Porque tem o pessoal do Espírito Santo, Campina Grande, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem de Minas. Tem Porto Alegre. Tem Rio de Janeiro. Tem Bahia. Então, tem vários estados aí. Vão representar as suas cidades aqui no nosso evento. O pessoal de São Paulo que vem também. Está bem bacana. E qual a programação específica para sexta-feira, o dia 12, durante o evento? O que os participantes farão no Museu da Água e no Complexo Esportivo Sidamar Aparecido? Isso. De manhã, lá no Museu da Água, vai ter a abertura oficial, né? Onde a nossa prefeitura, o nosso prefeito ou o vice-prefeito, eles vão fazer o acolhimento desses condutores. Depois, vai ter uma ação, uma caminhada dentro do museu, até para o pessoal conhecer o Museu da Água. Então, ele é aberto ao público. O público pode estar participando na manhã. Na parte da tarde, lá no Complexo, na SECAP, vão ter várias atividades, né? Que estão sendo coordenadas aí pelo pessoal de esportes. E é aberto à população. Então, a população pode participar. E a gente tem pedido a colaboração, né? De quem participa das atividades, para levar um pacote de fralda geriátrica. A gente tem uma meta, né? De conseguir aí, no mínimo, mil pacotes de fraldas geriátricas. Então, quem quiser contribuir, é uma contribuição. Não é obrigatório. Mas seria muito bacana se pudessem contribuir para a gente chegar na nossa meta. E no dia 13, é uma caminhada, também aberta à população, ali no Parque do Mirim. Então, a ideia é fazer cinco quilômetros de caminhada. E nesse meio do caminho, tirar fotos, né? Poder fazer uma apresentação desse ambiente. E a população poder curtir também, né? Tem bastante gente que gosta de resgatar esse espírito olímpico. E a ideia é exatamente essa. Carla, e quais são as suas expectativas com o oitavo encontro nacional dos condutores em termos de preservação do espírito olímpico e contribuição para a sociedade local? Todo condutor, e é uma pergunta bem interessante, não sei se todos sabem, né? Quando a gente foi escolhido como condutor, a gente recebeu um manual, né? O manual de conduta. Então, os condutores da tocha olímpica, ele tem por obrigação levar o espírito da amizade, do companheirismo, do espírito esportivo, né? Da integração entre os povos e a amizade. Então, são cinco pilares aí onde a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Então, a minha expectativa maior é que a gente consiga expandir ainda mais esse espírito olímpico, para a gente realmente poder integrar as pessoas, né? Acolhê-las e poder passar isso para todos. E um segundo, que a gente possa também reforçar que o esporte, ele salva vidas, né? As pessoas vão ter oportunidade de conhecer as histórias de condutores. Por exemplo, tem a Sara, que é uma pessoa que eu gosto muito. A Sara sofreu um acidente e perdeu todos os movimentos. Ela foi diagnosticada como paralítica, né? E aí ela se recuperou e começou a se dedicar ainda mais por trabalhos esportivos. E ela é uma das maiores incentivadoras na cidade dela para o esporte, né? Então, o esporte salvou a vida dela, né? Então, essa é uma das histórias das muitas que tem. Tem pessoas, assim, fantásticas. E vai ser uma grande oportunidade para todos estar próximos disso. Hoje eu recebi a professora e psicóloga Carla Borges para falar sobre o oitavo encontro nacional dos condutores da tocha. Carla, gostaria de deixar um convite para a população? Sim. No dia 12, lá na CECAP, né? A partir da 1h30, mais ou menos, que eles vão estar organizando tudo, venham participar, né? Principalmente o pessoal aí da Zona Sul, que é uma grande oportunidade de estar próximo, fazer várias atividades. E no dia 13, na caminhada, às 6h45 da manhã, lá no Parque do Mirim, também a sua participação é importante. No Parque do Mirim, o ingresso para participar desse evento é o pacote de fraldas geriátricas. E no centro esportivo ali da CECAP é um convite, né? Então, na caminhada é obrigatório, mas no centro esportivo não, é só um convite.